Juversínio Patrício da Silva, de 83 anos, corre risco de vida. A informação vem de um relatório médico emitido há mais de um mês, recomendando uma cirurgia de urgência para amputar um dos dedos do pé, que necrosou, podendo causar uma infecção mortal. Mas até hoje ele está internado no Hospital Municipal, tratando o problema apenas com medicamentos. A gente fica sem saber o que fazer, porque se a gente paga os impostos, e a gente tem o SUS como um aliado nosso da saúde, e a gente vê que está sendo uma grande mentira. O SUS para a saúde está muito burocrático. O mais incrível é que tudo isso poderia ter sido evitado, se ele tivesse sido bem atendido antes, no posto de saúde do bairro onde mora. Segundo o filho, seu Juversino é diabético, e enfrentou um problema circulatório numa das pernas, três meses atrás. Na época, era só coceira e vermelhidão. Mas por três vezes, os médicos o mandaram de volta para casa. A unidade falou para mim que isso é com o tempo que sai, é só fazendo curativo e tomando medicamento. Aí foi piorando, eu trouxe para o hospital, era para amputar um dedo só, tem até a falta aqui de antes. E nada, não fizeram isso, agora o pé está todo comprometido. Agora, outro dedo do pé também já está em necrose. Um desespero para quem vê uma pessoa querida sofrer. A gente vê o pai da gente sofrendo desse jeito, vendo ele morrer aos poucos e ninguém faz nada, né? As autoridades não fazem nada, já fomos na Secretaria da Saúde, Ministério Público e nada. A resposta é aguarda, aguarda, aguarda. Dá vontade de pegar a pessoa e levar para casa e falar assim, se vai morrer, vai morrer aqui junto com a família. Porque dentro do hospital, com tanto recurso que tem, sabendo que a gente sabe que tem o recurso, tem o tratamento, e não tratar, é melhor levar para casa e deixar falecer em casa. Enquanto eu conversava aqui com a situação aqui dessa família, eu encontrei uma outra pessoa que está com a situação muito parecida, o que demonstra que não é um caso isolado. Antônio, o que é o problema seu? Pelo que a gente estava conversando aqui, é um problema parecido, né? É, o caso, o mesmo caso. Minha mãe tem que fazer um cateterismo e fazer uma amputação do dedo do pé esquerdo, o primeiro dedo do pé, o dedão do pé. Só porque já está fazendo 30 dias que ela está aqui e não aconteceu isso. E toda a banda que você pergunta aqui, você fala, tá, tem que esperar, tem que aguardar. Mas aguardar quando? Aguardar minha mãe perder o pé e cortar a perna dela? Maria Oliveira, de 67 anos, deu entrada no dia 13 do mês passado na Rede Pública de Saúde de Anápolis. Encaminhada para o hospital municipal, apresenta problemas de circulação numa das pernas. E segundo a família, desde que foi internada, só piorou. Agora, a suspeita é de que, ao invés de apenas um ou dois dedos, ela tenha que amputar o pé inteiro. Tudo que fala é para esperar, aguarda, tem que aguardar. Aguardar quando, gente? Aguardar para apodrecer o resto do pé.